Fala, meus amigos! Beleza? Bruno Ganga na área. Se liga aí! Então, hoje eu quero falar sobre esse carinha aqui, velho. Que é o case que eu adquiri recentemente. É um case de alumínio pra GoPro. Eu achei fantástico essa aquisição. Eu vou explicar algumas coisas que são fundamentais pra quem tá querendo adquirir. Que a tendência, cara, hoje é essa. Tá? Não adianta mais ficar comprando esses cases antigos, né? Que é tipo esses cases aqui de boca. Tá vendo? Como tá tudo quebrado? Porque o plástico, ele com o tempo, ele tende a estar balançando. Não é mais tirar o braço. O plástico, com o tempo, ele tende a ressecar. O ressecamento normal. E você ficar hidratando esse tipo de produto não tem. Não dá. Não tem condições. Certo? Então, eu vou trocar uma ideia sobre esse assunto. Cafézinho gelado. Gente, eu vou falar um pouquinho, assim, dos benefícios, né? As vantagens desse case. O que foi que me levou a comprar. Eu vou explicar. Bom, esse aqui já é o meu segundo case de plástico que quebrou. Não repara a voz. Eu ainda tô no processo de recuperação, tá? Às vezes eu vou ficar sem voz, um pouco ofegante, tá? Então, assim, esse já é o meu segundo case. O primeiro que veio de fábrica, né? Da GoPro. Ele quebrou. Ressecou porque é normal. Um tempo resseca, quebra. Esse eu peguei da China. Também a mesma coisa, né? Ressecou, quebrou. Quebra com muita facilidade. Ele é muito sensível. E na estrada, como a GoPro, ela tende a esquentar bastante, ela acaba afetando também na resistência dos plásticos do case e acaba danificando. Então, optei por comprar esse carinha aqui. O alumínio, além de ser resistente, ele vai proteger sua case em caso de impacto. Muito maior do que o de plástico, obviamente. E, além disso, ele é um ótimo difusor de calor. Exatamente. O alumínio, ele é difusor de calor. Então, ajuda. Como a gente sabe, a GoPro, ela esquenta por demais. E com esse case de alumínio, a tendência é ele não esquentar com essa frequência toda. E, inclusive, minimizar com o próprio resfriamento. Porque o alumínio, ele facilita nesse processo. Cara, eu achei fantástico. Eu vou mudar a câmera já já. Que eu vou mostrar. Eu tá montado, mas eu vou desmontar. E eu vou mostrar o processo de montagem. Pra vocês verem o quanto isso aqui é fantástico, cara. Eu adorei essa aquisição. Então, assim. A tendência no mercado hoje, não digo só de mercado. Mas, assim, na utilização de acessórios de GoPro, de câmeras. É realmente o alumínio, as peças de alumínio, de metais. Porque, pela resistência que eles têm, a durabilidade é muito maior. Todos os acessórios agora que eu vou... Porque eu tô fazendo essa mudada, mudando essa mudada, né. Esse upgrade. E eu vou, consequentemente, trocar todo o processo pra... O processo de alumínio. E metais. Porque vai ajudar bastante na durabilidade dos meus acessórios. As presilhas, eu não comprei ainda, mas eu já tô na lista de compra pra receber. Pra comprar e receber. Só tô esperando pra poder fazer essa substituição, essa compra. Então, é... Toda parte de encaixe, ela é toda... Tudo vai ser de alumínio. Então, quando eu botar na moto pra viajar, isso vai facilitar bastante. E não é somente da GoPro, tá. Eu tenho as câmeras da Eken. E eu já vou, também, comprar os cases de alumínio da Eken. Pra colocar no guidão. Então, tem uma presilha. Que é presilha de guidão. De bicicleta, moto e tal. Que eu vou colocar na Ravena. Pra poder ter a visão de frente. E eu vou colocar as demais no Mata Cachorro. Pra gente ter um outro ângulo de câmera. Que vai ser bem bacana nas viagens também. Certo? Então, segura aí. Vou mudar a câmera. Pra vocês assistirem. Certo? Como é a função. Tudo jeitinho. Vou pedir. Se inscreve, gente. Pra dar aquela fortalecida no canal. O canal que tá com o objetivo. Eu tô querendo, realmente, voltar a fazer novos vídeos. Trazer muita coisa legal. Essa nova cara do canal. É uma nova cara bem nova. A gente tá trazendo... Eu já tava com uma ideia do A Rota do Cangasso. Mas a gente vai trazer muito mais coisa. O canal, que é o canal do Gany hoje, né. Não é mais o Road Hunter. O objetivo é, realmente, fortalecer a minha imagem. A imagem da pessoa que tá trazendo todas essas informações. Que é o Gany, né. Bruno Gany. Então, fortalece. Dá aquela curtida. Se inscreve. Compartilha pra ajudar. Tá? O canal, ele vai, hoje, passar por uma formulação. A gente vai trazer muita coisa de história. Pontos turísticos. Muita coisa legal. E sempre levando a Matoca Ravena, né. Que é a RT de 2008, comigo. Então, agradeço um por demais. Então, vamos lá. Bom, vamos lá. Aqui é a GoPro, né. Que é o case. Vem essa parte aqui. Como falei, alumínio. Bem bacana. Aí tem essa parte traseira. Um acolchoadozinho aqui. Um emborrachado. Prende. Essa outra peça. Tudo alumínio, tá, gente. Tem outra peça que é a peça de inseguração, né. Sustentação. Você vai precisar de uma chave. Essa aqui já vem. E já vem os parafusos aqui. Tá. Alguns são Allen. E outros são... Parafusos estrela. E vem mais dois sobressalentes. Então... Processo muito simples. Os parafusos estrela. A gente fixa aqui embaixo. Eu espero muito estar conseguindo fazer o vídeo. E que vocês consigam enxergar todo o processo, tá. Então, encaixa. Eu até saí hoje, na estante, né. Acabei de chegar da rua. Porque eu fui atrás de um loktite. Para colocar nesses parafusos daqui. Especificamente esses, tá. Por quem sabe que trepidação acontece. Corre o risco de... De soltar. Mas... O loktite foi apenas uma... Uma sugestão, né. Que eu tô dando. Pra fixar. O loktite vermelho, talvez, seja o ideal. Como eu vou precisar pra moto, eu ia comprar logo. Mas isso aí, o compro durante a semana, ou até sábado, eu mesmo compro. Aí desmonto e prendo. Pra fixar esse parafuso. Feito isso... Aí você vem... Com a GoPro. Encaixa ela bonitinho aqui. Vem com essa tampinha. Coloca. Aí, primeiro tem esse... O parafuso. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Que é o parafuso daqui. Parafuso Alien. Bem pequenininho. Achei fantástico. Esse daqui... Esse daqui... É assim... O loktite, num caso aqui desse... Eu não acho tão necessário, não. Mais outros dois aqui embaixo. Espero que dê pra ver. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Deixa eu prender aqui. Outro parafuso. Agora, uma coisa que vai estranhar... É porque os botões, eles ficaram mais profundos. Por quê? Eu vou mostrar de perto... Para vocês entenderem. Então, deixa eu prender aqui direitinho. Essa chave não é das melhores. Então, ela acaba perdendo... O torque. Então, prendeu aqui. Travou aqui. Acho muito difícil desses parafusos daqui... Eles soltarem. Esse daqui, eu já acho que... Daria mais. Então, eu tô falando assim. O botão ficou mais profundo. Tá? Não sei se dá pra ver. Deixa eu dar uma bizonhada. Dá. Certo? Então, pra apertar. E aqui atrás, no menu, também. Dá pra apertar? Tá. Mas, na hora que você estiver... Usando ela no capacete... Você vai sentir essa dificuldade. Mas, dá pra acessar tranquilamente. O que eu mais gostei disso... Foi porque... Eu tenho acesso aqui... Na lateral... Da minha GoPro... Que é diferente desse daqui. Que você não tem acesso. Pra você abrir... O case, você tem que tirar ela daqui. Infelizmente. Então, eu achei fantástico. Que eu tenho acesso. Isso facilita. Porque, caso eu esteja na viagem... Eu não queira... Eu queira carregar... Eu posso colocar o cabo... Porque eu tenho um cabo grande... Eu vou providenciar um cabo maior... De um metro... Não sei... Pra eu conseguir fazer o carregamento da GoPro... Num próprio capacete direto no... No... USB que eu fiz na moto. Vou deixar aqui no link na descrição. Aqui em cima, no card. Pra vocês entenderem o que eu estou falando. Tá? Então, é isso. Eu gostei. Não vou tirar mais. Vou deixar ela já montadinha. É um pouco pesado. É perceptível isso. Que a construção é pesada. Mas o fato de ser de alumínio. De metal. O alumínio. Ele facilite na questão do calor. Dissipar esse calor. Porque essa câmera esquenta muito. E eu tive um superaquecimento na rota do cangaço. Que dificultou bastante... A minha produção de vídeos. Certo? Então... É isso. Valeu galera. Um abraço. Então é isso gente. Espero que vocês tenham curtido. Esse vídeo. Foi rapidinho. Foi uma informação rápida. Talvez tenha ajudado muita gente. Porque eu vejo que... Eu percebo que muita gente... Tem reclamado de produtos que estão quebrando. Né? Esses plásticos da GoPro tem quebrado. Ah, ressecou. Quebrou. Então talvez isso tenha ajudado e orientado. Alguns de vocês. Então volta a pedir aquela força magnífica. De se inscrever no canal. De dar o like. Ajudar a crescer. A fortalecer. Esse canal que está caminhando. De passos bem devagarzinho. Mas a gente está com o objetivo de trazer muita coisa legal. Então. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço. Até mais. Falou.